Olá, pessoal! Tudo bem? Estou de volta. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre as funções e a história da SSPDS. Hoje, eu vou mostrar para vocês tudo o que é realizado pelas nossas coordenadorias. Quando vocês aprenderam o que é a SSPDS, calma, eu vou refrescar a memória de vocês. A SSPDS significa Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Somos responsáveis por integrar, controlar e planejar as ações de seis órgãos vinculados. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Forense, Academia Estadual de Segurança Pública e Superintendência de Pesquisa e a Estratégia da Segurança Pública. Mas você deve estar pensando, como eles fazem tudo isso? Calma! Vou começar te mostrando uma coordenadoria que integra todas essas vinculadas e coordena os trabalhos realizados por nossos servidores em tempo real, a SEOPS. Você pode até não conhecer esse nome, mas com certeza já ouviu falar no número 190. Funciona dessa forma. Você liga para o 190, o teleatendente cria a ocorrência e automaticamente ela é despachada para o órgão responsável pelo serviço solicitado. Após isso, o órgão em questão segue para realizar o atendimento. Na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, a SEOPS, diversos órgãos de serviços de emergência atuam de forma integrada, por meio do telefone 190, durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, fazendo um canal com as viaturas operacionais. Atualmente, a Coordenadoria recebe em média 22 mil solicitações por dia. Diversas tecnologias estão presentes nos trabalhos realizados pela SEOPS, mas essas informações vão ficar para outro dia. Seguindo o nosso tour pela Secretaria da Segurança Pública, chegamos a ABUPS, a Assessoria de Assistência Biopsico-Social. Aqui, os nossos servidores recebem tratamentos biopsico-sociais de forma gratuita. E até a Academia para os nossos profissionais da Segurança Pública entrarem em forma realizando atividades físicas. A SES PDS possui diversos setores para tratar de demandas internas e externas de interesse da pasta, como as Assessorias Jurídica, de Apoio à Gestão Superior, de Controle Interno e Ouvidoria, de Gestão de Projetos e a nossa querida Ascompa. Temos também Coordenadorias que realizam atividades para garantir o bom funcionamento da Secretaria, como a de Administração e Finanças, Desenvolvimento Institucional e Planejamento, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Comunicação e Segurança Orgânica e Logística. Além disso, temos Coordenadorias que executam trabalhos que impactam diretamente na vida dos nossos cidadãos, como as Assessorias de Defesa Social, de Planejamento Operacional, de Inteligência, a CIOPS, que falamos anteriormente, e a CIOPAE. Falando em CIOPAE, me dá um minutinho que eu tô indo pra lá. Diariamente, milhares de profissionais da segurança pública se esforçam para proporcionar segurança à população cearense. Por aqui, na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAE não seria diferente. Desde que iniciou suas atividades em 1995, a CIOPAE tem o compromisso de buscar sempre o melhor nível no atendimento ao cidadão. Com o lema Voar para Proteger e Salvar, a CIOPAE tem se destacado não só no apoio às forças policiais, mas também nos atendimentos aeromédicos, onde as aeronaves têm importância fundamental no socorro às vítimas de acidentes ou outras complicações de saúde. Dentro das diversas funções que a CIOPAE desempenha, podemos citar o patrulhamento aéreo, os resgates, os transportes de órgãos e tecidos humanos para transplantes, monitoramento ambiental e de recursos hídricos, além de geração de imagens para fins de segurança pública e institucional. Bom, pessoal, acho que deu pra explicar de forma bem resumida tudo o que a SSPDS faz. Eu sou Carla Lacerda e esse foi mais um SSPDS Informa. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no nosso canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Até mais!